Trim, 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 tricolou, Santa! Só quarta-feira, só se preparando aí para a Juazeira ensinar isso, Lilian Fonseca. Muito bom dia pra você e pra todo mundo que está ligado com a gente aqui no Bola de Primeira, sexta-feira de trabalho em duplo expediente pros jogadores do Santa Cruz. Eles treinam hoje no período da manhã e a tarde no José do Rego Maciel, as atividades comandadas por Leston Júnior vão selar no Arruda. O técnico que segue essa preparação para o próximo compromisso na série D e poderá ter retornos de atletas pra esse duelo. É o caso do atacante Matheus Anderson, ele que já treinou normalmente com elenco e deverá ser relacionado pra esse confronto diante da Juazeirense. Quem também está à disposição do treinador é o volante Eliezer. O jogador havia sido punido, né? Com uma suspensão por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Após aquela agressão ao jogador do Lagarto na estreia do Campeonato Brasileiro, o clube conseguiu um efeito suspensivo e o volante está apto a enfrentar também a Juazeirense na próxima quarta-feira. Agora a gente vai ouvir o volante Rodrigo Iuri. Ele falou durante coletiva de imprensa sobre o momento do Santa Cruz e claro, sobre a dificuldade de enfrentar a Juazeirense jogando na casa do adversário. Obviamente a gente sabe que antes de tudo a gente estudou nossos adversários, a gente sabe da qualidade deles, até o próprio Asa foi um time que chegou na final do seu campeonato estadual, então a gente tem que ter os pés no chão e saber que esse campeonato será um campeonato difícil já na fase de grupos, porque a gente não pode levar em consideração que outros grupos são mais fracos, outros grupos são mais fortes, nós temos que ter a condição que o nosso grupo é um grupo forte, nós temos que, como o Marcos Martins falou, se for preciso dar carrinho na lama, fazer de algum jeito para que descer. A gente sabe que tendo em vista o último jogo, um jogo onde praticamente 80% do jogo nós ficamos em cima do adversário, com aquela massa nos empurrando ali, então foi algo, até já pegando o gancho, foi algo muito satisfatório para nós jogadores ver a torcida ali nos apoiando. Sabemos que o resultado não foi o resultado que a torcida queria, mas de uma certeza eles podem ter total convicção que luta, garra, nunca vai faltar. Se a gente peca de alguma maneira técnica, não tem nada a ver com falta de comprometimento, nós estamos 100% comprometidos em busca do acesso e é isso que a gente vai fazer até o fim. É uma situação ruim, tem dois lados, fica muito distante para a gente poder já jogar, a gente quer jogar, poder em busca do resultado, mas também é bom, por conta que a gente tem muito tempo para trabalhar, até pegando embaixo da última pergunta, tempo para entrosar mais e dar volume de treino a todo mundo, deixar todo mundo pronto para esse jogo. Está aí a participação do volante do Santa Cruz, Rodrigo Iuri, para a gente fechar, o Conselho Deliberativo reprovou a projeção de orçamento do Santa Cruz para 2022. Departamento Financeiro vai ter que publicar agora uma nova projeção para, claro, uma nova apreciação. No orçamento, o Santa Cruz apresentou receitas de pouco mais de 13 milhões de reais e despesas operacionais que giram em torno de pouco mais de 12 milhões de reais. Esses são os destaques do Santa Cruz aqui no Bola de Primeira. Está aqui no Bola de Primeiro, a Liar Índia, o s увеличotonouements do a Bola de Primeiro voruco 보 jelly com ​ Dr.